Eita, essa menina aqui tá maluca Oh maluca E aí pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Pessoal, hoje tamo aqui pra fazer um vídeo bem legal Vocês tão vendo que eu tô com uma roupa meio diferente assim E tudo mais, eu tô meio diferente, tá ligado? Então o que vocês acham que vai acontecer? Vai, pausa o vídeo agora E comenta aí o que vocês acham, porque que eu tô com essa roupa aqui Comenta aí, vai Comentou aí, comenta, 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 comenta Então beleza, é o seguinte Antes de começar o vídeo eu peço pra vocês Deixar o like, se inscrever no canal, ativar a sua notificação Manda o canal pra todos os seus amigos E fala pro seu amigo, mandar pro amigo dele Amigo dele, mandar pro outro, mandar pro outro E assim a gente chega a um milhão rapidão, beleza gente? Lembra todos vocês também do cantinho dos inscritos, certo? Não esqueça dos horários dos vídeos que são onze e meia e duas e meia da tarde Oi, Vidotinho Ai, e aí, Vidote? Credo, o que é isso? Que, nossa, que feio Pelo amor de Deus, que bicho feio é esse, Vidotinho? Caramba Ah, eu, uma roupa nova minha Que eu ganhei aí E falaram que já já vai vir um treinador Ah, que estranho ser louco Mas aí, você viu, você falou pro pessoal do meu canalzinho Que agora eu tenho um canal E ele já tá com trezentos inscritos Isso mesmo, tá com trezentos inscritos Eu postei vídeos lá Tá bem legal E todo dia, seis horas da tarde Tem vídeo novo lá no meu canal, cara Então fala pro pessoal se inscrever aí na descrição do vídeo É, isso aí, pessoal Se inscreve lá na descrição do vídeo No canal do Vidotinho E todo dia, seis horas da tarde, né, Vidotinho? Isso mesmo, todo dia, seis horas da tarde Tem vídeo lá Fechou, então, Vidotinho Muito legal Fico feliz pelo seu canal E... Toma aí, Vidotinho Hum... Eu ouvi bater na minha porta Mas não tem ninguém Ué... Que estranho Você tá louco Eu tô com medo, cara Eu tô com muito medo, Vidotinho Ai, eu também É, as portas... Deixa eu ir fechar essas portas, né Porque eu deixo as portas tudo abertas aqui Não tô entendendo Mas o cutie dos inscritos, pessoal É o seguinte Vocês têm que fazer o... O quê? Vocês têm que fazer um desenho Postar lá no Instagram E me marcar ArrobaVidot11 Ó, lembra bem Fazer o desenho Postar no Instagram E me marcar ArrobaVidot11 Não me manda no direct Que é difícil de ver, beleza? Lá no direct Então posta no Instagram Que é muito mais fácil pra mim Tá vendo o seu desenho E colocando você No cutie dos inscritos Fechou, gente? Então faz isso E manda lá pra mim Que eu vou olhar E colocar o seu nome No Instagram Aqui, beleza, gente? Então vamos lá Saímos aqui E agora vou esperar Aquele tal Cara que falou que... E aí? É você, então? Que é o tal soldado? Eu sou o soldado E você É o príncipe das trevas Que da hora, hein? Quem que é esse carequinha aqui? É o meu irmãozinho E aí, cabeçudo Beleza? Ah, sai fora, narigudo Fê Cabeçudo Narigudo 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 É, ele é meio chatão mesmo Mas aí, vem cá Ó, eu vim aqui Então, príncipe das trevas Eu tenho... Príncipe das trevas? Sim Eu sou o príncipe das trevas? Sim, você é o príncipe das trevas Eu vim aqui É por isso que eu tenho que usar roupa estranha Porque eu vou te ensinar todos os poderes do príncipe das trevas Qual que é os poderes dos príncipe das trevas? Todos eles Primeiro você precisa aprender a atirar com a mega arma Aqui, vou tirar pra você aqui Atirar com o mega arma? Por quê? O príncipe das trevas tem arma agora? Tem, ele é assim Ele é muito monstro, né? Aqui, ó Ó, olha e observa Presta atenção Tá vendo, né? Tô vendo Eu acho que é Funcionou, né? É só atirar pro alto, entendeu? Quero testar aqui as suas habilidades Ah, tá Tudo bem Deixa eu pegar aqui Caramba É, não, é Você tá... Ó, foi bem Gostei Ó, agora próximo poder Calma aí Deixa eu testar aqui Um, dois, três e... Caraca Eita Toma cuidado com isso daí Isso daí não é brinquedo? Quase que eu acabei que tomou água do KM Mas tudo bem Qual que é o próximo? Ó, príncipe das trevas Você vai aprender a dar soco Me dá um soco aqui, vai É, não tô conseguindo Muito fraco, muito fraco, muito fraco Ó, você tem que entender Que... Ai, aí sim Ó, é assim, ó Você vai dar Um E aí já vai dar o outro Entendeu? Reflexo Tá, vai Um, um Isso, agora você vai... Tá, se espanca É, sem parar Vamos ver Tá, espanca Opa, está seu reflexo Opa É Ó o reflexo Ó, Revejo Vamos ver se é bom Ih, é ruim de mim Precisa treinar muito Tá, vou treinar muito Tá legal Agora Você quer aprender a voar? Vou ensinar você a voar Ah, como que vai me ensinar a voar? É assim, ó Pra você voar é muito simples, né? Você precisa É, apenas voar, entendeu? Ô, eita Parece que eu fiquei com poderes assim Você gostou? Se eu tenho a minha coroinha É, não tenho Preciso de uma coroa, né? Como que um rei não tem coroa? Não, você é o príncipe Coroa Eu preciso de uma coroa, rapaz Tá legal Então a gente já achou uma coroa Mas venha, olha só Vou te ensinar a voar 3, 2, 1 E o Ah, moleque doido! Olha só Consigo ver a minha casa de altão demais Bem alto mesmo, gente Eu vou chegar no fim Do sinalizador de redstone Uhul! Caramba! Que negócio irado, gente! Eu tô amando isso E vamos lá Vamos chegar no No fim do Sinalizador de redstone Vai, 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 vai Ai, acabou de força! Meu Deus do céu! Ai, caraca! Você é maluco? Meu Deus do céu Eu não sabia que eu não conseguia andar tanto assim Me segue, venha Cadê o senhor? Ah, oi Vamos lá Vamos embora então Você tem que controlar, entendeu? Não pode voar assim Que nem mais Uhul! É muito bom voar Sentir esse vento na cara E tudo mais Isso é um cemitério aqui Vamos no cemitério, hein? É o meu lugar preferido Caramba! Tá, beleza Cemitério! Quem são esses novos voadores? Ah, ele deve ser o príncipe das trevas O novo, o lindo, o maravilhoso Treinador, quem é ele? Treinador, quem é ele, treinador? Ele é o príncipe das trevas É! Príncipe das trevas! Nossa, príncipe das trevas! Deixa eu ver Nossa, nós curvamos a você Volte aqui! Você é muito, muito, muito belo! Ah, obrigadomente Obrigadamente Obrigadomente mesmo Esse aqui é o seu trono, viu? Ah, tá Esse aqui é o meu trono É um túmulo? É, aqui já É, pode ir, pode ir Tá, ótimo Você está querendo me matar mesmo Mas tudo bem Sou o príncipe das trevas Isso, faz um depoimento É, discurso! Discurso! Vamos lá, vamos começar o depoimento Agora o príncipe das trevas Vai, fala logo É o... Ah, é você É o seguinte O depoimento é uma coisa muito boa e muito generosa Enquanto a gente faz o discurso, a gente pensa sobre o futuro E o futuro é pensado sobre o discurso Então todo mundo fala o que pensa e escuta o que já está na mente Então pode falar o que eu penso? Pode Então agora eu vou te dar um beijo voador Não, 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 não Dá um jeito, soldado Volta aqui Ai, soldado, pega ela Ai, me solta, soldado, seu safado Não, 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 vai ficar preso aí agora Me solta, eu não posso ficar Me tira daqui Vai ficar preso pra sempre Pronto Eita, é bem bravo também, né Eu beijei o príncipe das trevas, eu só queria uma Mas tá bom, pessoal Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês Deixar o seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Mane o canal pra todos os seus amigos Pra junto a gente chegar na marca do Um bilhão de inscritos E pessoal, não se esqueça de Passar no canal de todos os membros da trupe Que tá na descrição do vídeo, beleza O canal da Gamatina, do KM Do Supervidotinho, Superzinho E se inscreve lá pra você ficar por dentro de tudo Fechou, gente? É isso aí, muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Passa no canal de todos eles pra dar aquela força Falou, até o próximo vídeo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho